Jejum da Vitória Olá meus amigos, seja todos bem-vindo ao nosso canal, seja todos bem-vindo a mais uma oração com propósito de jejum e oração de 21 dias, a oração de Daniel eu sou o pastor Claudener Garcia e convido você a entrar nesta corrente de 21 dias de poder, de graça e de maravilha Daniel, ele precisava de uma resposta de Deus, ele precisava que Deus viesse conversar com ele e ele então jejuou durante 21 dias Deus jejuou e fez a oração durante 21 dias sem quebrar a corrente e Deus logo respondeu, quando deu o vigésimo primeiro dia, Deus trouxe a bênção para Daniel travou-se uma grande guerra espiritual o anjo veio do céu e travou-se a guerra e trouxe a bênção até Daniel uma palavra que Daniel estava precisando gente, muitas vezes na nossa vida as coisas é trancada muitas vezes na nossa vida nós temos coisa que impede que a bênção chegue até as nossas vidas por isso temos a necessidade de orarmos 21 dias de jejum se você não pode jejuar, se você por motivo de remédio ou outras coisas, problema de saúde eu aconselho, ouça esta oração pelo menos 21 dias seguido o horário que você puder, tá bom? agora, se você puder jejuar, tudo bem, jejua, entra conosco neste jejum da vitória, nesta oração da vitória que Deus vai te dar muitas bênçãos, assim como deu para Daniel tem vários tipos de propósitos que você pode fazer um dos propósitos é ouvir a oração, orar junto pelo menos uma vez por dia ou também você pode fazer um voto de ouvir três vezes ao dia se ouvindo a oração três vezes ao dia também é suficiente às vezes a pessoa não pode jejuar mas se você puder orar três vezes ao dia ouvindo esta oração, já é abençoado parabéns para você que já está fazendo o voto agora nesse instante de estarmos orando conosco feche os seus olhos, leve o teu pensamento até Deus e oremos nesse instante grande e eterno Deus nesse instante, ó Pai, que nós levamos o nosso pensamento até Ti que nós levamos, ó Pai, esta oração até Ti, ó Pai nos 21 dias de jejum, 21 dias de oração eu venho pedir, meu Deus, a tua bênção por esse que está sofrendo eu venho pedir, meu Deus, a tua bênção por esse que está angustiado eu venho pedir, meu Deus, por esta pessoa que está começando hoje, meu Pai outras que já estão no segundo, terceiro, quarto dia, assim por diante, ó Pai participando, ó Pai, desse movimento ó Deus, não deixa ninguém desistir não deixa, ó Pai, que esta corrente, ó Pai, esta oração de 21 dias, meu Deus, seja quebrado meu Deus, essas pessoas que estão precisando de uma resposta que estão precisando de uma bênção, meu Pai que estão clamando, que estão orando, que estão buscando, ó Pai conceda, meu Deus, conceda esta resposta agora, meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu peço a tua bênção eu peço a tua graça, ó Pai, sobre esta pessoa, Senhor para que ela venha a ser ricamente abençoado por Ti meu Deus, dê a tua bênção, dê a tua graça, ó Pai para que milhares e milhares de pessoas que estão formando conosco a maior corrente de todos os tempos é maior porque é ligada a Ti é ligado em Ti, Senhor começa a tirar as forças estranhas as forças que impedem da bênção chegar a esta pessoa meu Deus, começa a liberar os anjos do céu para trazer a bênção para esta família, meu Pai para este coração agora que está angustiado que está com necessidade, que está com problema meu Deus, esse que está distante da sua família distante, ó Pai, da tua casa abençoa agora, meu Deus esse que está com Covid ó Pai, esse que está com coronavírus esse que está hospitalizado, meu Deus dá-lhe a tua bênção sobre cada um agora, ó Pai nesse instante, nesse momento no nome do Senhor Jesus Cristo visita os hospitais visita as santas casas, meu Pai as clínicas, meu Deus visita Pai Todo-Poderoso aquele que se encontra acamado no leito de dor, meu Deus aquele cuja esperança é somente a Ti, Senhor conceda a vitória agora conceda a bênção agora conceda o livramento agora, meu Deus em nome do Senhor Jesus Cristo Deus começa a dar a tua bênção, ó Pai para esse que está com necessidade agora por esse que está, meu Deus com problemas financeiros, meu Deus que não sabe como pagar as suas contas como resolver os problemas das suas dívidas, meu Deus Tu és o Deus que mandou, ó Pai no nome de Jesus, ó Pai um anjo, que Tu possa mandar um anjo agora, ó Pai para ir nesta casa para ir neste lar para ir nesta família para ir nesta empresa para ir neste emprego agora, meu Deus e cessar os problemas no nome do Senhor Jesus Cristo eu creio que Tu está ouvindo esta oração agora eu creio, ó Pai que os propósitos que essas pessoas estão fazendo estão recebendo, ó Pai a Tua bênção, a Tua graça no nome do Senhor Jesus Cristo abençoa cada um, ó Pai meu Pai, liberta desse instante, ó Pai da cura, meu Deus da libertação, da prosperidade e toda sorte de bênção toda sorte de bênção vem agora sobre esta família sobre esta pessoa agora toda sorte de bênção que anjos voam agora trazendo a bênção, meu Pai que vença os espíritos do mal agora, neste instante em nome de Jesus conceda a paz conceda a paz interior nesta pessoa agora nesta família em nome do Senhor Jesus Cristo ó Deus, dá vitória a cada pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe a todos muito obrigado meus amigos por estarem comigo até neste instante faça seu voto faça o seu propósito não quebre comece agora que Deus vai te abençoar e você vai conseguir lembrando que o propósito pode ser com jejum se você puder se não puder no mínimo ouça esta oração durante 20 ou 3 vezes ao dia de acordo com a tua possibilidade que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos